Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode ser aquela garota e te dar algumas dicas pra você manter a sua produtividade em dia. Então ser aquela garota não é sobre você acordar 5 da manhã, tomar um mate, fazer um exercício físico, se alimentar bem e manter o skincare em dia. Isso tudo contribui pra você buscar a melhor versão de si, mas o mais importante é a gente lembrar que a gente está numa pandemia e isso torna as coisas muito mais difíceis. Então buscar a melhor versão de si e estar bem consigo mesma é fundamental pra que a gente se sinta bem. Então eu vou te dar algumas dicas pra você sair da sua rotina monótona e cansativa dentro da sua realidade e ser a protagonista da sua própria vida. Então esse vídeo não é um passo a passo e eu não quero que você vire de um dia pra noite aquela garota e a menina do Pinterest, até porque ser aquela garota não é ser a menina do Pinterest, é você se sentir bem com você mesma, mentalmente e fisicamente e tentar enxergar a vida de uma forma diferente e sair um pouquinho também da zona de conforto, da sua rotina monótona de todos os dias. Então se você acrescentar pelo menos um hábito que eu falo nesse vídeo todos os dias, pelo menos um, já vai refletir positivamente na sua rotina e na sua vida. E eu mesmo vou estar gravando esse vídeo em vários dias, então eu não quero que vocês se comparem e também com outros vídeos de rotina produtiva, até porque são dias e dias e a gente não é produtivo todos os dias, ninguém é produtivo, sempre vai ter um dia que a gente não vai conseguir fazer nada, a gente não vai ter força de onde tirar pra fazer tanta coisa no dia. Então eu tô aqui pra te falar que tá tudo bem, você não conseguir fazer tudo de uma vez e você não precisa fazer tudo de uma vez, cada dia você fizer uma coisinha a mais, uma coisa diferente, já vai estar fazendo o seu dia ser um pouquinho diferente, como estudar em um lugar diferente, você sempre estuda ali no mesmo lugar, se você mudar de lugar, já vai ser alguma coisa diferente que você vai estar fazendo. E não se comparem com a rotina das outras pessoas, muita gente não mostra o backstage, não mostra que ficou deitado ali no TikTok, só mostra as partes boas e realmente, né, a gente mostra coisas que inspiram as outras e tá tudo bem também, então só não se comparem, não achem que a vida de vocês é chata e entendiante, tá? O principal de tudo é você não existir, se você tentou num dia acordar cedo, não deu certo, no outro você tenta e no outro você tenta de novo e tenta de novo. O importante é não desistir, acho que o principal dessa ser aquela garota é você sempre estar procurando estar bem consigo mesma. E é isso, tentem aplicar pelo menos algumas coisas na rotina, já vai estar sendo um grande avanço, sério. E se ninguém falou isso hoje pra você, eu tô orgulhosa de você e eu acredito que amanhã vai ser um dia muito melhor que hoje e não desistam. Então se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e me segue lá no meu Instagram que vocês sempre me pedem dicas de produtividade, então that's the video, então let's go! Ser protagonista da sua vida é ter autoconfiança. A vida é feita de escolhas e você não ir fazer o que tem que ser feito também é uma escolha. Você é a única pessoa capaz de mudar seus hábitos, então use isso a seu favor. Trabalhe você e você é a sua única prioridade. E todo mundo começa do zero, então não compare a sua trajetória com a de outra pessoa. Pense positivo e se preferir, use a lei da atração para trabalhar a sua autoconfiança e estar conectado ao universo. Logo depois do glow up interno, vem o externo. Então tenha momentos só seus, pois você é a sua própria companhia. Então tira um tempinho para cuidar de você, como escutar uma música no banho, hidratar o cabelo, cuidar da pele e façam coisas que te deixam com sede de viver. Como começar uma série nova, escutar uma música que você nunca tinha escutado antes. Então tira um tempinho para cuidar de você. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal